Bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos explorar um tema importante e muitas vezes pouco compreendido, a artrite reativa. A artrite reativa é uma condição médica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explicar o que é a artrite reativa, suas causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e como você pode gerenciar essa condição. Vamos começar! O que é a artrite reativa? A artrite reativa é um tipo de artrite que ocorre como uma resposta do sistema imunológico a uma infecção em outra parte do corpo, muitas vezes no trato gastrointestinal ou geniturinário. Ela não é diretamente causada pela infecção, mas sim pela reação imunológica subsequente. Causas As causas da artrite reativa estão relacionadas a infecções bacterianas, principalmente após as infecções por clamídia ou salmonella. A condição pode surgir em pessoas geneticamente predispostas. Sintomas Os sintomas incluem inflamação das articulações, dor, inchaço, vermelhidão e rigidez. Além disso, pode haver manifestações em outros órgãos, como os olhos, pele e trato urinário. Diagnóstico O diagnóstico da artrite reativa envolve exames médicos, histórico do paciente e testes laboratoriais. É importante descartar outras condições que possam ter sintomas semelhantes. Tratamento O tratamento visa aliviar a inflamação e a dor. Isso pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia e, em casos graves, medicamentos imunossupressores. O tratamento da infecção subjacente também é crucial. Gerenciamento e prognóstico Com tratamento adequado, muitas pessoas com artrite reativa experimentam uma melhora significativa nos sintomas. No entanto, o curso da doença pode ser imprevisível e o gerenciamento a longo prazo é fundamental. É importante seguir as recomendações do médico e manter um estilo de vida saudável. A artrite reativa é uma condição complexa, mas com o diagnóstico e tratamento corretos, é possível levar uma vida ativa e saudável. Se você ou alguém que conhece está lidando com essa condição, não hesite em buscar ajuda médica. A educação e o entendimento são fundamentais para o controle da artrite reativa. Obrigado por assistir a este vídeo informativo e esperamos que tenha sido útil. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações. Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.